Atenção metalúrgica e metalúrgica, a 24ª Metal Fest vai ser dia 1º de maio e nós queremos convidar você e a família para a partir das 10 horas estar conosco e comer aquele costelão habitual. Além disso, veja aí quem estará conosco fazendo o belíssimo show a partir das 14 horas. Grupo Talagaço. Eu não estou procurando amor, não estou, não estou, estou me procurando ficar louco, eu só quero vir, mas vamos cheio de lindos amor, por favor. Olá gente, nós somos o Talagaço. Vem aí a 24ª Metal Fest. E nós do Grupo Talagaço vamos participar dessa grande festa dos metalúrgicos na Grande Curitiba. E é dia 1º de maio a partir das 10 horas. No Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais, na rua Antônio Cíger, número 2304. E você que não é associado também pode participar a partir das 14 horas, levando um quilo de alimento não perecível. Mais informações do cimec.com.br. E então, bora para o Bairro Talagaço! Oswaldir e amigos! Olha aí amigos de Curitiba e região, vem aí a 24ª Metal Fest. Eu, Oswaldir e amigos, vamos agitar essa grande festa dos metalúrgicos da Grande Curitiba, com o melhor da música gaúcha. É dia 1º de maio a partir das 10 horas, no Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais, na rua Antônio Cíger, 2304. E você que não é associado, também pode participar a partir das 14 horas, levando um quilo de alimento não perecível. Mais informações no cimec.com.br. Um grande abraço e até lá! Viu só, companheiro? É uma festa e tanto! Você e sua família não podem perder! Todos nós estaremos esperando você no dia 1º de maio, na sede de campestas dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Até lá! Um grande abraço! 24ª Metal Fest Realização Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba Sérgio Butica, presidente Sérgio Masif E aí M chart represented heißt aus